Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos iniciar aqui a nossa conversa sobre regressão não-linear. Essa aula tem como objetivo a gente fazer uma introdução sobre o que seriam modelos não-lineares. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos, ative o sininho, clique no joinha que vocês vão ajudar a gente bastante aí, vai ajudar o canal a crescer. Mas, iniciando aqui a nossa conversa, vamos lá. Nós temos vários termos, pessoal, que muitas vezes nos trazem confusão. Nós temos o termo modelo linear, modelo não-linear, regressão linear, regressão quadrática, regressão fóbica, regressão simples, regressão múltipla, regressão não-linear. Cada um desses termos quer dizer uma coisa diferente. E é muito importante a gente saber a diferença de cada um desses termos para que a gente consiga utilizá-las de uma forma correta. Tudo bem? Então, nessa aula de hoje, nosso objetivo vai ser, estritamente, entender o que é um modelo linear e o que é um modelo não-linear. Na próxima aula, a gente vai discutir aí diferenças sobre alguns termos, né? Regressão linear, regressão não-linear, diferença entre cada um deles, tudo bem? Então, vamos começar aqui. Falando, então, sobre modelos lineares, inicialmente, para quem já acompanha o meu canal, já viu vários perícios onde a gente utiliza aí modelos lineares. O modelo linear, o modelo de regressão linear, são coisas diferentes, na verdade, mas o que seria regressão linear? Regressão linear é quando a gente tem aqui alguns coeficientes dentro do nosso modelo, a gente está considerando aqui a nossa variável explicativa apenas, né? Na sua forma linear, sempre elevada ao quadrado, por exemplo. Quando a gente tem a nossa variável explicativa, a gente considera ele, né? Aquele linear, quadrático, né? O 3, que seria o modelo de regressão pública, tudo isso daí ainda são modelos lineares, tudo bem? Então, vocês estão começando a ver que tem uma diferença, né? Quando eu estou falando modelo de regressão linear, eu estou falando de um modelo de regressão polinomial de primeiro grau. Ou quando eu estou falando de regressão quadrática, né? Seria regressão polinomial, né? Ou então regressão polinomial de terceiro grau, regressão pública, né? A gente volta nisso daí na próxima aula. Mas o que eu quero é que vocês saibam, né? Que modelo linear, a gente já falou aí várias vezes em outras playlists. Quando a gente estava com a regressão múltipla, falando sobre regressão múltipla, nós falamos aqui na nossa aula 1, aqui na introdução, introdução, álgebra de matriz, estimação de coisinhas, regressão, tudo isso aqui são modelos lineares, tudo bem? Dentro dessa playlist de regressão múltipla, eu aconselho vocês bastante a assistir essa aula aqui, que seria essa aula 3, onde a gente vai ensinar como que a gente chega no estimador, né? Pelo metros quadrados mínimos, em uma situação onde a gente tem um modelo linear, né? Isso daí é muito interessante, muito importante aí, né? Essas duas aulas aqui, pra gente ter um entendimento melhor sobre regressão não linear. A gente falou também, né, sobre modelos lineares quando a gente estava lá no curso de análise multivariada, onde nós falamos aqui como que a gente consegue fazer uma análise de variância multivariada. Até daqui também eram modelos lineares, tudo bem? Essa daqui é uma playlist muito legal, né? Pra quem não viu, dá uma olhadinha. A gente tem 28 aulas aqui sobre análise multivariada, onde a gente fala da teoria e a prática, né? Como a gente consegue fazer isso lá no software R. Isso daqui tá em nível de graduação e de pós-graduação também. É uma playlist muito legal. Tem outro curso de estática experimental, a gente também utilizou modelos lineares, né? Quando a gente tinha aqui a análise de regressão, aula 15A, aula 15B, como que a gente faz regressão linear sem repetição, regressão quadrática, né? Então, a gente já falou também sobre modelos lineares como o curso de estática experimental, que também tem todas as aulas aí da disciplina de estatística experimental, né? Voltada aí a curso de graduação e pós-graduação. Então, pessoal, a gente já falou bastante sobre modelos lineares em outras aulas, né? E a conversa dessa playlist é modelos não lineares. O que é que difere o modelo linear de um modelo não linear? Vamos aprender isso nessa aula aqui de hoje. Modelos lineares, né? Nos modelos lineares de estimação dos nossos parâmetros, o problema para estimar os nossos parâmetros é resolver um sistema de equação linear com relação às coeficientes de regressões desconhecidos, né? A gente tem uma única solução quando a gente está trabalhando com modelos lineares. O que é que eu quero dizer com isso? Eu consigo chegar no estimador dos nossos coeficientes de regressão e utilizando esse estimador, nós vamos chegar no valor dos nossos coeficientes. Daqui a pouco nós vamos discutir que quando a gente tem um modelo não linear, a gente não consegue chegar no estimador com o qual nós vamos obter os nossos coeficientes. a gente precisa utilizar métodos interativos. E dependendo do chute inicial, que a gente vai falar mais pra frente também, nós podemos ter uma diferença pequenininha lá nas últimas casas decimais na nossa estimativa dos nossos coeficientes. Então, o modelo não linear acaba que a gente não tenha uma solução única, né? Pode-se dizer assim. Essa forma é a mesma para qualquer modelo linear, né? A gente consegue estimar o coeficiente para qualquer modelo linear utilizando o mesmo estimador, que seria esse estimador aqui, né? Então, a gente aprendeu como que a gente chega nesse estimador lá no curso de regressão múltipla, né? E falamos também sobre ele lá no curso de cartilho experimental. Vale muito a pena, né? Vocês assistirem aquelas aulas pra gente ver como que a gente consegue chegar nesse estimador pelos metros quadrados mínimos. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Quando a gente tem um modelo linear, seja ele uma regressão quadrática, uma regressão cúbica, né? Uma regressão polinomial de quinto real, sei lá. Em todos eles, a gente consegue chegar nos nossos coeficientes de regressão, que estará dentro desse vetor que eu chamo de beta, por meio de álgebra de matrizes. Tendo o nosso x, que é a nossa matriz de delineamento, e o y, que é o nosso vetor com as nossas variáveis e respostas, ok? Então, a única coisa que muda seria a nossa matriz de delineamento, que seria esse x, né? E fazendo x'x, o inverso disso multiplica x'y, esse linha é a nossa transposta, né? A gente consegue chegar nos nossos coeficientes. Eu sei que tem muita gente que deve estar perdido sobre o que é matriz de incidência, o que é uma transposta, o que é que seria essa álgebra de matrizes. Para quem está perdido, pessoal, vai lá na playlist do curso de regressão múltipla e assiste lá, ela tem uma aula que fala só sobre álgebra de matrizes, olha o que é uma transposta, o que é modificação, o que é inversa de matriz, né? E na outra aula, mais para frente, ele mostra como que a gente consegue chegar nesse estimador, mostra o que é uma matriz de delineamento. Para quem não está entendendo esse slide, assiste essas aulas aí que vão entender direitinho. Mas, tá, né? A gente consegue chegar nos nossos coeficientes de regação de uma forma analítica, utilizando o estimador. Entretanto, né? Quando a gente utiliza modelos não lineares, isso não é possível. A gente precisa utilizar métodos iterativos, porque a gente não consegue chegar no estimador a partir da qual nós vamos chegar nos valores pontuais dos nossos coeficientes. Tanto a nossa regressão, né? Regressão de forma geral, seja recorrendo a modelos lineares e modelos não lineares, a gente tem o mesmo objetivo. O nosso objetivo, como análise de regressão, seria nós ajustarmos um determinado modelo que vai nos possibilitar, né? Predizer a nossa variável resposta por meio da nossa variável explicativa, né? Recorrendo-se, então, a estimativa de coeficientes. Então, na regressão, o que a gente quer é isso? A gente quer ajustar o modelo a partir do qual nós vamos conseguir estimar os valores de y por meio dos valores de x. Para a gente ajustar esse nosso fenômeno, a gente pode utilizar modelos lineares, como regressão linear, regressão quadrática, regressão cúbica. Ou a gente pode utilizar modelos não lineares, como regressão sigmoidal, logística, exponencial. Então, muitas vezes, o fenômeno que a gente quer modelar, ele nem sequer permite que a gente consiga utilizar o modelo linear e ter um bom ajuste. Vamos imaginar que eu estou trabalhando no crescimento de plantas, ou crescimento de animais. O que a gente tem? A gente tem um crescimento lento no início, até um determinado ponto, a gente tem um rápido crescimento do nosso indivíduo, e depois ele vira adulto, a gente tem uma estabilização do crescimento. Se eu estiver estudando isso, o crescimento de indivíduo no decorrer do tempo, se eu utilizar uma regressão linear, a gente vai ter um R2 muito ruim. Se a gente utilizar um modelo quadrático, um modelo cúbico, a gente não vai ter um R2 muito bom. Mas se eu utilizar um modelo não linear, chamado modelo de regressão sigmoidal, a gente vai conseguir ter um R2 muito bom. A gente vai conseguir explicar o fenômeno da nossa pesquisa. Se eu estiver trabalhando com crescimento bacteriano, se estão multiplicando, multiplicando em uma placa de petra, a gente tem um crescimento exponencial. Então, se eu utilizar um modelo não linear, um modelo exponencial, eu vou conseguir um ajuste muito melhor do que se eu utilizar uma regressão quadrática. Tudo bem? Então, muitas vezes, a motivação do uso de modelos não lineares está nos fenômenos que a gente quer modelar. pelo simples fato de eles não serem explicados para um modelo linear. Então, nessas situações, a gente fala que os parâmetros estão dentro do nosso modelo de uma forma não linear. E nós não conseguimos, então, utilizar uma fórmula, ou seja, utilizar um estimador com os quais nós vamos obter os nossos parâmetros. A gente utiliza métodos interativos, mas, para a frente, a gente vai aprender pelo menos um desses métodos. Uma das vantagens do modelo não linear é que a gente vai conseguir, a gente vai obter também parâmetros que eles têm interpretação biológica. Isso é muito legal. Então, vamos lá. Uma primeira vantagem, maior vantagem, a gente consegue ajustar modelos que descrevem fenômenos que a gente não conseguiria com modelos lineais. Isso é uma vantagem muito grande. Outra vantagem, em muitas situações, os nossos coercientes têm interpretações biológicas, são facilmente interpretáveis. Então, e outra vantagem também, muitas vezes, utilizando o modelo de regressão não linear, apenas com dois parâmetros, ou com três parâmetros, a gente consegue ajustar alguns comportamentos que a gente não conseguiria com o nosso modelo linear, utilizando poucos parâmetros. A gente consegue também utilizar modelos mais simples, com menos parâmetros. Mas vamos entender o que muda, qual é a diferença de um modelo linear e de um modelo não linear. Aqui a gente tem várias regressões, alguns consideraram modelos lineares, outros modelos não lineares. Se eu perguntar qual modelo que é linear, qual que é não linear, muita gente vai bater o olho aqui nessas figuras, e vai falar que o caso A é um modelo linear, porque a gente tem uma linha, uma reta, e todos os outros modelos não lineares. E isso está errado. Para a gente saber se o nosso modelo é linear ou não linear, a gente não deve olhar o formato da nossa coroa. A gente tem de olhar aqui a nossa função, a nossa regressão. Nós precisamos olhar dentro desse modelo como esses coeficientes estão aqui. Em outras palavras, o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente vai fazer a derivada dos nossos modelos em função de um determinado parâmetro. Se a gente fazer a derivada do nosso modelo em função de um parâmetro e achar outro, trata-se de um modelo não linear. Caso contrário, trata-se de um modelo linear. Por exemplo, nesse primeiro modelo, se nós fizermos a derivada desse modelo aqui em função de A, eu vou achar o valor 1. Se eu fizer a derivada desse modelo aqui em função de B, eu vou achar XI. Então, veja, eu fiz a derivada em função de A e não achei B e fiz a derivada em função de B e como resposta não achei o A como nosso resultado. Então, isso daqui caracteriza o nosso modelo como ser um modelo linear. Nesse outro modelo aqui, para quem não lembra como a gente faz derivada, procura alguns videozinhos aí no YouTube que vocês vão achar. Se eu fizer a derivada desse modelo em função de A, eu vou achar 1 mais, aqui não tem A, então, nada, mais aqui tem A. Então, isso daqui vai nos dar B que multiplica XI ao quadrado. Então, veja só, eu estou fazendo a derivada da minha função em relação a A e achei B. Opa! Então, isso daqui é um modelo não linear. Se eu fizer a derivada dele em função de B, eu vou achar XI mais A que multiplica XI ao quadrado. Ou seja, eu fiz a derivada em função de A e achei B na resposta. Então, isso daqui é um modelo não linear. Esse daqui é o que é o C, se eu fizer a derivada em função de A, eu vou achar 1. Se eu fizer a derivada desse modelo em função de B, eu vou achar XI. Se eu fizer a derivada dele em função de C, eu vou achar XI ao quadrado. Então, trata-se aqui de um caso que eu faça a derivada em função de um determinado parâmetro e não acho o outro. Então, daqui é um modelo linear. Então, veja que esses dois modelos, mesmo dando curvas muito parecidas com o mesmo formato, um é linear e o outro é não linear. A gente tem que olhar aqui os nossos modelos. se eu fizer a derivada aqui em função de A, vou achar 1. Se eu fizer a derivada em função de B, eu vou achar XI. Em função de C, eu vou achar aqui XI. Se eu fizer a derivada disso em função de B, eu vou achar XI ao quadrado. Ou seja, eu estou fazendo a derivada em função de um parâmetro e não estou achando o outro. Então, esse daqui é um modelo linear. Esse aqui de baixo, se eu fizer a derivada em função de A, dá 1. Se eu fizer a derivada em função de B, eu vou achar XI mais C que multiplica XI. Ou seja, esse modelo aqui é não linear. Tudo bem? Então, é assim que a gente sabe se o modelo é linear ou se ele é não linear. Exemplos de modelos não lineares. A gente tem aqui o modelo exponencial. Veja só. Eu tenho aqui meu gama 0 como sendo meu primeiro parâmetro e o gama 1 como sendo meu segundo parâmetro. Y é a minha variável resposta, X é a minha variável explicativa e é o meu eu experimental. Se eu fizer a derivada disso em função de Y0, nós vamos achar aqui como resposta exponencial de gama 1 que multiplica X. Ou seja, fiz a derivada em função de gama 0 e achei como resultado o gama 1. Opa! É não linear. Da mesma forma, se eu fizer a derivada em função de gama 1, nós vamos conseguir achar aqui o nosso gama 0. Então, mostra que ele é não linear. Então, sempre que a derivada em função de 1 parâmetro e achar outro, a gente pode falar que o nosso modelo é não linear. Aqui tem vários exemplos de regressão não linear. O método de Michel, de Richard, de Gompens, de Logística, por aí vai. São várias as opções que a gente tem. E vocês conseguem ver que a gente tem vários coeficientes. O YI sempre representa a nossa variável resposta. O XI sempre está representando a nossa variável explicativa. O EI sempre está representando o nosso erro experimental associado a cada uma das nossas íesimas observações. O beta 1, beta 2, beta 3 são os nossos coeficientes de regressão. Eu falei com vocês que algumas vezes esses coeficientes têm interpretação biológica. Em alguns modelos, o meu beta 1 está indicando a nossa média final. Em outros casos, o beta 2 geralmente não tem interpretação biológica. O beta 3 mostra a taxa de acréscimo, taxa de progresso daquilo que a gente está estudando, ou taxa de decréscimo, dependendo do modelo. Alguns modelos apresentam o beta 4, que muitas vezes tem um ponto de infecção variável, mas de forma geral, a gente tem aqui alguns coeficientes que têm interpretações. Mais para frente a gente vê isso nos nossos exemplos. Os modelos não lineares geralmente conseguem fornecer para a gente um ajuste muito legal com um número de parâmetros muito menor do que aquele que nós utilizaríamos no modelo linear. Então, isso aqui é uma vantagem do modelo não linear. A gente conseguia chegar em bons ajustes com um número pequeno de parâmetros, ou seja, com modelos pouco parametrizados, ou seja, modelos mais parcimoniosos. Existem modelos não lineares que são linearizáveis, ou seja, meu modelo é não linear. Mas, se eu transformar ele em um modelo linear, a gente consegue estimar os coeficientes pelos metros quadrados mínimos. Por exemplo, eu tenho aqui meu modelo de potência, onde eu tenho aqui meu yi, que é igual a a sobre x elevado a b, mais o nosso erro experimental. Se nós, isso daqui é um modelo não linear, se eu fizer derivada de a função de a, eu vou achar b, se eu fizer derivada de a função de b, eu vou achar a. Por outro lado, pessoal, se nós linearizarmos esse modelo, pegando quem está antes do igual e fazendo o logaritmo, quem está depois do igual e fazendo o logaritmo disso, vamos chegar em log de yi, que é igual a log de a, menos b, que multiplica log de xi, mais o nosso erro. Então, vocês conseguem ver que aqui a gente já tem o a, que a gente conseguiria estimar o log de a por meio dos metros quadrados mínimos, utilizando um modelo de regressão linear, tal como a gente está mais acostumado a utilizar. Se eu sei quem que é meu valor de log de a, a gente sabe quem que é o valorzinho de a. Eu consigo chegar nesse b aqui também, que seria o nosso coeficiente angular da reta, no nosso modelo polinomial de primeiro grau, que vai ser o meu valorzinho de b aqui. O erro, vocês podem ver que eu não coloquei logaritmo aqui, mas aqui está o e itálico, aqui está o e sem ser itálico, ou seja, são coisas diferentes. Tudo bem? Além disso, existem modelos que são intrinsecamente não lineares, a maioria dos modelos são não lineares. Eu não consigo chegar nesses modelos aqui e fazer uma transformação logarítmica, lá dos dois lados, é uma transformação logarítmica, como aquela que a gente aprende lá quando a gente está falando das exposições da nova, mas eu não consigo fazer o logaritmo de um lado igual, o logaritmo do outro lado igual e resolver nesses logaritmos chegar no modelo linear. Então, muitos modelos são intrinsecamente não lineares, ou seja, eles não podem ser linearizáveis. Quando a gente está utilizando esses modelos de regressão, um modelo de regressão não linear, a gente vai utilizar o que a gente chama de métodos iterativos. Não confunda iterativo com interativo. interativo, interação, ele vem interação com o M, ele vem de interação entre o fator A, fator B, quando o comportamento de um, ele é influenciado pelo comportamento de outro, isso daí é interação. Interativo, não, interativo é quando a gente tem interações, quando a gente tem um ciclo que a gente fica rodando e após várias interações a gente consegue chegar em um determinado resultado. E a gente tem vários métodos iterativos que a gente consegue utilizar para nós conseguirmos estimar os nossos coeficientes. Tem o método de Newton, Gauss-Newton, Newton-Raphson, método do AI, são vários métodos que a gente consegue utilizar. A gente vai ver um método mais à frente. Mas, mesmo com esses métodos, eles são métodos iterativos, a gente precisa dar um chute inicial. Eu preciso falar um valor que eu acho que está próximo à estimativa dos nossos coeficientes e, a partir desse valor inicial, inicia esse processo iterativo, sendo que, depois que a gente tem a convergência da nossa interação, a gente consegue então ter as estimativas dos nossos coeficientes. Mas, dependendo do valor que eu colocar como sendo meu chute inicial, eu posso chegar a valores dos nossos coeficientes um pouquinho diferentes nas últimas casas decimais ou posso nem sequer ter convergência. Então, a gente fala que quando a gente utiliza esses métodos aqui, a gente não tem uma resposta única, uma solução única. Tudo bem? Justamente porque a gente pode chegar em valores um pouquinho diferentes em função do chute inicial que nós estamos utilizando. Então, é isso, pessoal. Essa aula aqui é só para a gente... o objetivo principal dela é a gente entender a diferença de um modelo linear de um modelo não linear. Na próxima aula a gente vai falar sobre a diferença de vários termos bem importantes para nós conseguirmos falar a mesma língua quando a gente está falando do universo associado à estatística experimental. Tudo bem? Para quem ainda não se inscreve, se inscreva aí e fica de olho nas próximas aulas e com certeza a gente vai aprender bastante aí juntos. Beleza? Até a próxima aula!